De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um em cada dois brasileiros não se exercita o suficiente. No mundo todo, 1,4 bilhão de pessoas correm risco de saúde por causa do sedentarismo, que pode aumentar a proporção ao desenvolvimento de doenças. E hoje, o educador físico Patrick Ronald vai nos ensinar exercícios específicos para evitar doenças como a osteoporose, o diabetes e a hipertensão. Gostou? Fica de olho. Então, seja muito bem-vindo, Patrick! Hoje veio de ajudante. Opa! Hoje eu trouxe um aluno lá do estúdio que ele vai demonstrar alguns exercícios para vocês aí de cá. Seja muito bem-vindo! Patrick, quando a gente fala que os exercícios são específicos para essas doenças, a gente pode falar que é para todo mundo se cuidar, o exercício sempre é bom, né? É fundamental. Sim! Na verdade, Abiane, o exercício faz parte de um tratamento para todas as doenças, né? Desde diabetes, hipertensão, osteoporose. Então, hoje em dia, exercício físico não é sinal de luxo, e sim de tratamento para uma boa saúde. E quantas vezes por semana a gente teria que fazer para ficar bem? Na verdade, todos os dias você se movimentando é importante, né? O nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, quanto mais a gente pratica exercício físico, mais saudável a gente fica. Então, quanto mais melhor. Isso! Quanto mais melhor, viu minha gente? Agora vamos lá exercitar, então. Para a osteoporose. As pessoas que têm osteoporose, né? Que ficam com a massa mais fraquinha, falam assim, eu tenho medo de fazer exercício, porque se eu fizer, vai ser pior. Tá errado isso aí, né? Na verdade, é o seguinte, nosso corpo, ele tem fibras musculares, né? Fibra de força, fibra de resistência e fibra intermediária. A fibra de força, ao longo dos anos, biologicamente, naturalmente, ela vai perdendo o volume, ou seja, nós vamos perdendo essas fibras de força do nosso corpo. Então, quando a gente vai ficando mais velhinho, a gente não estimula essa fibra e vamos perdendo essas fibras. Perde por quê? O músculo, uma vez que você não utiliza, ele perde sua função. Que maneira? Ele atrofia. Então, qual que é o remédio para isso? É você se exercitar. Então, você de casa, que tem algum problema com osteoporose ou algo do tipo, o importante é você se exercitar. E aí, eu dou uma dica. Principalmente, musculação. Musculação é o exercício resistido, que a gente trabalha com uma resistência, tá? Então, a musculação ativa essa musculatura, que para de ser estimulada, você acaba exercitando essa fibra e dando mais vida, tornando essa fibra mais saudável. Boa! Que tipo de exercício a gente pode fazer? Bruno vai fazer aqui dois exercícios. Um exercício para bíceps braquial, que ele vai pegar o halteres e vai fazer o movimento de rosca. Isso é um exercício para essa região. Legal. Região do bíceps. Então, é importante também, você de casa, não tem um peso, Patrick. Saquinho de arroz, saquinho de feijão, garrafa pet com água. Isso é importante também, pode substituir esse pezinho. Lembrando que é super importante você sempre ter a supervisão, uma dica de um profissional capacitado. Sim, para a gente ter a postura certinha, respiração. Sim, corretamente. Perfeito. Quantas vezes a gente faz? Pode fazer uma série de quantas, por exemplo? Pode fazer uma série. Dentro da musculação, existem vários artigos, vários estudos falando entre 10, entre 12, entre 15 repetições. Isso depende da avaliação que vai ser feita no aluno. Eu, por exemplo, no meu estúdio, todos os alunos passam por avaliações, por testes. E aí, nesses testes, a gente identifica o quanto que ele tem que realizar. Boa! Qual seria o outro exercício? Outro exercício é uma elevação lateral. Ele vai trabalhar essa região do ombro. Pode fazer, Bruno? Então, ele está fortalecendo a região do ombro. Importante, por quê? O exercício resistido fortalece a nossa massa muscular, que é um suporte para a nossa massa óssea. E esse exercício causa um certo impacto nessa massa óssea, tornando ela mais forte. Por exemplo, exercícios importantes também para pessoas com ósseoporose de equilíbrio. Por quê? Às vezes, o idoso que tem ósseoporose, ele pode se equilibrar e uma simples queda pode vir uma fratura. Exatamente. Boa! Gostei, gostei. Agora vamos para o diabetes. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Diabetes é uma doença também que atinge muitos brasileiros. Muita gente. E o diabetes pode vir genético, né? Pode ser genético ou ao longo da sua vida você adquirir essa doença por mau hábito, inatividade física. E a diabetes é interessante que o quê? Na diabetes você tem baixa vascularização sanguínea. Ou seja, nas periferias do corpo, onde que é periferias? As partes mais longes do centro do corpo. Os dedos, os pés. E o diabético, ele tem pouca sensibilidade nos pés. Então, às vezes, o diabético, ele machuca o pé, ele não percebe, porque ele não sente a dor. Ele corta o pé e ele não percebe. É interessante você realizar exercícios que causam impacto nessa região para aumentar essa vascularização. Uma simples corrida moderada ou leve e até mesmo uma caminhada pode ajudá-lo. Que legal! Boa! E além disso, que mais que a gente pode fazer? Então, também exercícios como uma bike, um pedal, exercício de deslocamento, eu até trouxe aqui dois coninhos que o Bruno vai realizar um aquecimento para uma corrida. Lembrando que é sempre importante você se alongar, aquecer, antes de realizar qualquer exercício físico, principalmente uma corrida que se você vier fazer. Boa! Então vamos lá! Então vamos lá! Deixa eu colocar aqui para o Bruno. O Bruno, ele vai fazer uma corrida de frente e de costas, aonde ele vai até o cone e voltou. E isso é um aquecimento simples, você pode fazer na sua casa, no parque, aonde você estiver. É um exercício que vai... Parece que é fácil, mas não é não, a gente fica suando depois. Um outro exercício que ele pode fazer também é um polichinelo, é um exercício simples que também pode ser feito em casa, no parque, em qualquer lugar. Bruno, por favor. Um exercício simples... Legal! Causa impacto nessa região do pé, como eu abordei na questão do diabético, que também tudo isso traz benefícios para ele. Lembrando que o fator obesidade agrava a diabetes. Então se você pratica exercício físico, além de você melhorar nessa questão de sensibilidade, você também consegue perder peso e o perder peso auxilia no problema da diabetes. Até mesmo sendo um tratamento não medicamentoso para essa questão da diabetes. Isso é verdade, a obesidade está sendo um grande problema, né? É um grande problema. Para todas as doenças. E aí agora, para a gente concluir aqui os nossos exercícios para a hipertensão. Para a hipertensão. Aí eu queria chamar a sua atenção que em 2019, agora recente, eu terminei a minha pós-graduação em fisiologia do exercício e prescrição de treinamento. E o tema, né, da minha apresentação do trabalho foi um estudo relacionado a hipertensos. Então eu estudei se realmente o exercício físico causa um efeito hipotensor em hipertenso. O que é hipotensão? É a queda da pressão arterial. Então se o indivíduo é hipertenso, vamos ver se o exercício físico faz, tem o papel de diminuir a pressão arterial dele. E a pesquisa concluiu que sim. Exercício físico diminui a pressão arterial, pós-treino principalmente. Só que aí a pesquisa foi mais além ainda. Qual tipo de exercício? Exercício de predominância aeróbia ou exercício de força. Eu dei exemplo dos dois aqui. Um de predominância aeróbia e um de força. E a pesquisa, através de uma revisão sistemática de vários artigos, mostrou que o exercício de predominância aeróbia tem mais efeito hipotensor em hipertensos do que o exercício resistido. Não tirando a importância do exercício resistido. Ou seja, ambos são importantes. Mas o exercício de predominância aeróbia teve mais efeito hipotensor. Que legal isso, porque parece que a gente está jogando a energia fora. Sim. Deus falar, pronto, corri. Só que é uma coisa muito importante a gente lembrar, Biane. Todo exercício que você for fazer tem que ter dosagem, tem que ter séries, tem que ter dosagem. Você tem que saber a quantidade exata que você tem que fazer de exercício físico. Aquele ditado, aquele velho ditado, vale também para exercício. Muita água mata a planta. Então a gente precisa de um profissional capacitado, aonde aplique a educação física, a fisiologia do exercício, na pessoa que está treinando. Eu uso sempre o exemplo do meu estúdio, aonde todos os alunos passam por testes, por avaliações físicas. Aonde eu sei o máximo dele numa corrida, para eu poder prescrever o seu treinamento. O máximo dele é o número de referência que eu tenho. E com esse número de referência eu consigo prescrever um treino. A musculação, que é o exercício resistido. Eu também faço testes aonde identifico o máximo dele e dentro desse máximo, que é a referência, eu consigo prescrever um treinamento adequado para ele. Para ele não desistir. Isso, com certeza. E o que você trouxe para a gente, para a hipertensão? Então, vamos lá. A gente trouxe a corda, agora eu coloquei o Bruno numa cilada, que ele vai ter que pular corda aqui dentro do estúdio. A gente desaprende. Então, vamos lá. Aí, isso aqui é uma corda simples, você tem, encontra em qualquer local para você. Pode fazer aqui de frente, se você quiser, Bruno. Isso, o Bruno vai fazer um exercício de pular corda, certo? É um exercício de predominância aeróbia, que vai de encontro a esse estudo que foi feito, né? Que viu várias revisões sistemáticas. Parece inofensivo, mas não é. Agora tem uma outra dica, rapidinho. Se você não tem uma corda em casa, ele pode adaptar. Simples. Ele finge que está fazendo usando a corda. Um movimento sem corda. Legal. Entendeu? Porque a gente sabe que corda é um exercício refinado. Exige, além da questão cardio, também coordenação motora. E aí, se você quiser aprender, você pode usar uma... Gostei. Uma fake, né? Uma corda fake. Adorei, Patrick. Muito bom. Gostei. E eu acho que eu prefiro a corda fake. Principalmente, você até tem que contar muito rápido, daí você começa a errar, você fala, ai meu Deus, de tudo de novo. Vai começando, mas é muito bom. Ótimo. Perfeito. Adorei. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigada por mostrar os exercícios que as pessoas podem fazer em casa, sempre lembrando com alguém do lado, né? Eu que agradeço. Agradeço novamente por estar participando com vocês. Posso deixar um recadinho? Pode. Em breve, vamos ter lá em Taubaté, uma unidade 2 do Estúdio Patrick Ronalds. Nós vamos fazer um Estúdio Patrick Ronalds sênior, ou seja, para os jovens de 60 anos para cima. E aí, você vai trazê-los aqui para a gente fazer exercício junto em casa. Sim, para a gente fazer exercício aqui. Com certeza. Combinado. Perfeito. Sucesso, viu? Deus abençoe você. Beijo para a Mandinha. Muito obrigada, Bruno. Você de casa, aproveita, segue o Patrick na internet, é o arroba Patrick Ronalds todos juntos e o Facebook também e Estúdio Patrick Ronalds todos juntos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Beijo para vocês. Bom, né, minha gente? Vamos fazer exercício, né? Vamos exercitar, cuidar da nossa saúde. Lembrando que exercício faz bem para o corpo e para a mente também, viu?